Música Isabela, destilando o traje, pra família Música Linda, Amanda, na passarela Música Olha a tendência das estampas florais que eu falei pra vocês Vai dar dor nessa primavera, verão foi pior que foi bom Música 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 Fabiana, parabéns, as roupas estão te arrasadas Música 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 Rios Salischi Rios que é ator e modelo profissional Música Vem estudou anteriormente foi a Yang Música Música Camila Fotis, belíssimo vestido estampado, Mares do Sul tá chegando aí, né? A noite nos Mares do Sul, seu vestido estampado tá garantido lá na moda Maria. E a Camila Fotis foi princesa de literatura de era também. A manhã cria é nossa, Camila Fotis. Hoje, quase uma advogada, doutora Camila. Vamos aplaudir, moda Maria na Passarela!